E aí pessoal, beleza? Primeiramente aqui lá, prazo especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Que antigamente era Bora Brasil, agora é Cães Brasil. Então, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês em relação a questão que possivelmente vão vir três Cães aqui pra casa. Caramba. Na verdade não serão três, pelo visto serão quatro. Porque como a gente já tinha combinado, tem uma pastora alemã que vai vir pra cá e vai ficar aqui uns diazinhas, eu acho que vai ficar dois dias mais ou menos só. Porque a moça vai fazer aniversário e precisa tirar a cachorra durante um dia porque lá a casa não dá pra cachorra ficar lá, junto, né? Então, a cachorra vai ficar aqui nesse período. Porém, tem mais outro problema agora, gente. Na verdade não é bem um problema, né? Vocês lembram daquilo rapaz que a gente foi lá no sítio e tal? Que a gente buscou a Tóquio? Quem aí lembra comenta aí, né? Então, o dia que a gente foi lá, a gente foi com o irmão dele, certo? Só que ele é o mesmo do Storpe. Aquele pit monster que ficou com casa durante um tempo. E demorou bastante ainda na época. Eu fiquei meio preocupado. Aí ele veio e buscou o cachorro, né? Tranquilo. Só que agora, como ele tá indo morar fora, pelo visto, pegou o sítio, passou o sítio pra outra pessoa e os cachorros tão lá, né? Eu mostrei até naquele outro vídeo, que são dois motivales, né? Grandes. E ainda tem mais uma filhota. Ou seja, tem que ir a mão no lugar pra colocar esses cachorros durante um período de tempo. E aí que tá? Vai colocar na onde? Né? Então tá procurando alguém pra poder ficar com esses cachorros temporariamente. Mas tem que ser um lugar que tenha uma certa segurança, né? Alguém que sabe fazer manejo com os cachorros. Porque são dois motivales, né? Um é dois motivales macho adulto. Ou seja, que pelo visto só ia que mexia lá. A gente já pegou aqui cães com uma certa agressividade e tal. Mas a maioria das vezes foi um por vez, né? Então a gente pegou um, trabalhou aquele cão. Depois que veio outro, a gente trabalhou aquele cachorro também. Então a gente mostrou, né? Um passo a passo. E agora nesse caso, de cara, dois motivales aqui em casa. Imagina uma coisa dessa. Ainda tem mais uma pastora alemã. Ainda tem mais uma outra filhota de motivales. Pra ver onde eu vou colocar esses tantos cachorros, né? Então eu falei com o Evo. Eu falei, ó, infelizmente a grade do Camilo tá com defeito. Então se colocar aí, eles vão sair e, né? Eles vão se pegar e não pode. Aí o bicho pega, né? Que se soltar os dois, o bicho pega. Eu peguei e falei com ele em relação a isso. Aí o Pedro falou que... Não, pode ficar tranquilo. Que pode pedir o rapaz das grades pra poder vir arrumar, né? As duas grades lá na onde que vai pros cachorros. Falei, moço. Falei, que eu mesmo. Falei, moço, eu não vou mandar arrumar essa grade. Você some aí. Como é que fica? Aí, não, você é doido, eu subi não. Falei, não. Você paga o bebê lá, né? Manda o pix pro homem lá. Aí falou, não, tranquilo. Pode deixar que eu mando o pix lá e manda arrumar. Opa, ó. Começou a melhorar as coisas. Tô precisando arrumar a grade mesmo. Juntar o útil com o agradável, né? Aí ele pegou e falou que se eu arrumar o cara pra arrumar a grade, que ele paga. Eu falei, ah, fiquei até feliz em relação a isso. Porque tô precisando realmente que arrumem a grade. Aí eu fiquei naquela, né? Como é que será que é o comportamento desse cachorro? Será que esses cachorros são bravos? Será que esses cachorros vai dar certo? Como que vai ser essa questão desse cachorro? Porque um tempo atrás eu falei aqui que eu queria fazer aqui um negócio pra poder estar ficando com o cachorro de algumas pessoas durante um período de tempo. Porque o YouTube quase não estava entregando notificação pro pessoal. E agora você sabe como é que tá a situação, né? Tem vários canais reclamando a mesma coisa. Infelizmente, as pessoas que são inscritas no canal, a grande maioria não recebe mais notificação. YouTube, manda notificações pro pessoal do YouTube, pelo amor de Deus. Então chega um certo ponto como é que faz, né? Depois colocou aquela aba lá de impulsionar vídeo, que tem que pagar pra impulsionar. Aí ferrou, né, gente? Aí ferrou. Eu vejo agora que muita gente só tá postando vídeo e divulgando dessa forma. O que paga, eu não vou ficar paga não. Então quem puder aí compartilha os vídeos, entra no canal todo dia pra ver se tem vídeo novo. Porque assim fica mais fácil. E entra lá no Telegram, também tá aqui na descrição. Que aí eu vou postar vídeo lá, né? Que aí, lá receba a notificação. Aí dá pra vocês verem. Então em relação desses dois, Rottweiler e a Vêmia também. E uma pastora alemã que vai vir pra cá também. Aí eu vou ter que agilizar o local pra poder tá colocando esses cachorros lá. A Blanca mesmo fica aqui nesse espaço. Aquele beijo, lote, revés com os outros cachorros. Então o manejo já tá padronizado. E ainda tem a Junina também que tá aí. E a Junina é pra adoção. E até hoje apareceu ninguém querendo adotar a Junina. O rapaz mesmo que adotou o Pascoal, encontrei com ele lá na rua. Ele falou que o cachorro ia tá desse tamanho. Eu acho que ele exagerou. Ele disse que tá desse tamanho já o cachorro. Ele falou, moço, o cachorro já cresceu e tá destruindo os trens. Tudo inquieta, o bicho é agitado. Só que ele gosta muito do cachorro, né? Então eu falei, moço, o cachorro esticou rápido, viu? Ele já tava grandinho já. E eu até falei com ele da cachorra, se souber alguém que quer adotar e tal. Ele falou que vai ver alguém que cuida bem, né? Pra poder tá adotando. Só que é aquele negócio. Hoje em dia o pessoal quer mais é cachorro de raça aí, que é difícil. Então na questão desses dois Rottweiler, se arrumar as duas grades, dá pra colocar ali. E em relação da pastora alemã, aí no caso, como é poucos dias, qualquer coisa ficaria no lote. Tem o galpãozinho do lado, é 40 de cobertura, com cimento e tudo. Tá de boa pra ela. Então dá pra poder ficar lá de boa. E ainda tem mais uma filhota de Rottweiler. E aí? Nesse caso, qualquer coisa, aí é aquela situação, né? Barãozinho fica mais, tem pé solto, tem dedo de casa mesmo. Então a cachorra e o canil do barão. Aí dá pra ir controlando a situação. Mas qualquer coisa, eu acho que eu vou fazer um sistema mais pra frente um pouco ruim. Que gasta pra fazer bastante, né? Mas qualquer coisa, eu vou fazer um local justamente pra poder estar recebendo os cães durante um período de tempo. Aí o pessoal colabora com a diária, né? Que eu vou ficar olhando o cachorro do cara durante um dia, dois dias, três dias. E nesse caso desses Rottweiler, gente, não é um dia, dois dias. Nesse caso aí é um mês. E tá precisando que eu fique com os cães dele durante um mês. Aí durante um mês é puxado. Mas qualquer coisa vai dar certo, né? Então bora ver como vai ser essa nova etapa aí, né? Arrumando as grades e trazendo esses cachorros pra cá. Imagina, gente, eu vou fazer um manejo com dois Rottweiler que eu nunca mexi na vida. Não sei com o que eles são, né? Ainda tem os outros cães que eles ficam agitados quando trazem outro cachorro. Então agora chegou a hora, né? Agora se tivesse um local que, por exemplo, eu poderia colocar separado esses cães. Tipo, feito com alambrado, por exemplo. Daquele alambrado minozinho, buraco bem pequeno. Seria bacana, né? Seria bacana. Qualquer coisa eu vou ver com ele. Qualquer coisa eu não ia dar um jeito pra fazer lá no lote mesmo. Acho que tem a cobertura. Tipo, um cânio maior, né? Dividido no meio com alambrado. O oito alambrado é caro, né? Faz lá com alambrado. Coloca a portinha, faz um negócio bem feito, né? E coloca um de um lado, o outro do outro. Aí futuramente eu posso usar isso aí pra poder trazer outros cães pra colocar. Ou talvez eu possa usar pra outras coisas também. Tem os pintinhos também que eu tô criando aí, né? Talvez serve até pra servir como se fosse um galinheiro, né? Que dependendo do local, bem feitinho, que não dá pra pin passar, frango passar. Dá pra colocar cachorro em determinado período de tempo ou frango, né? Dá pra pôr também. Fazer o quê? Depende de só limpar. Limpa e troca o animal, né? Então eu vou ver em relação a isso. Espero que vocês acompanhem. Espero que vocês curtam o vídeo. Porque qualquer coisa, havia uma nova etapa bem diferente aí. Porque antes eu tava mexendo mais, era manejo de um cachorro por vez. E agora, dependendo desses aí, vai ter que ser dois cachorros, né? A pequenininha eu nem conta, assim, que vai precisar de muita atenção no manejo, né? Porque acredito que ela não tem agressividade nem nada do tipo. Acredito que é bem de boa. É tranquilo, tá? É o manejo em padrão mesmo. Soltar, brincar e tal. E eu acho que é isso. Não sei. Só fiquei sabendo que a filhota já deu prejuízo lá também. Já matou um cara de bicho. Então dá pra ver que os cachorros lá tem que tomar muito cuidado. Porque se for pegar o outro cachorro, esse tipo de coisa, dá bem óbito, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, com gente, eu não sei. E é que eu tenho que tomar cuidado em relação a essa questão de cães de médio a grande porte. Pelo fato que Rottivari é forte pra caramba, né? Rottivari macho, que tá doido, tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Aquela mesmo que a gente pegou na rua, que a gente trouxe pra cá. Se eu vi um cabicho, uma tora, né? Então, a cachorra daquela, por exemplo, se tivesse uma certa agressividade. Pular pra cima da rua pra pegar a gente, gente sozinho. Então, pra gente controlar, é difícil, né? É difícil e a grécia tem que estar segura. Porque se tiver uma certa agressividade, partir pra cima. A gente aqui, eu mesmo, no meu caso, eu não trabalho aqui com equipe, com gente filmando pra mim. Com gente ali abrindo um portão, né? Esse tipo de coisa. Não, de vez em quando que tem alguém aqui em casa e ele quebra um gato pra poder ajudar a filmar. Mas, muitas vezes, sou eu mesmo querendo fazer tudo, né? Abrir o portãozinho lá, pegar o cachorro encambando, tirar o cachorro, amarrar numa corrente pra poder fazer o manejo. Aí tem gente que fala, ah, mas não pode colocar o cachorro na corrente, que isso é maus-trato. Tem a lei, não sei o que, não sei o que. Gente, manejo é uma coisa, né? Confinamento é outro. Aí tem gente que compara, até a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em relação ao cachorro que tava na corrente. Gente, ali foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Ter cachorro que tava era solto, que não deu, infelizmente, pra sobreviver. Até as pessoas conseguiram alguns nem sair dentro de casa. Então, tipo, assim, é muito complicado. Então, não compara as coisas, pelo amor de Deus. Aqui mesmo tem o manejo que a gente faz, a gente mostra a importância da corrente. Porque quando dá um portão pra sair com carro, moto, ou gente vir visitar, tem que limitar o cachorro sim. Porque às vezes o cachorro é pesado, é muito brincalhão, ou brincalhona. E chega uma criança, às vezes, ali vai brincar com o cachorro, uma patada machuca, entendeu? Um senhor ou senhora de idade tá entrando, um cachorro daquele pula, o osso da pessoa de mais idade é mais frágil. Então, dependendo de uma patada subir ali na pessoa pra brincar, pode derrubar. Nisso daí pode ter uma fratura, entendeu? Então, pode dar um problemaço mesmo, se o cachorro atacar, mesmo se o cachorro morder, a pessoa pode ir para o hospital. Então, tem que pensar tudo, não é só visar aquele lado que o cachorro é manso ou é bravo, não. Até mesmo a questão, eu sempre alerto aqui, e algumas pessoas, ó, entra aqui e sai aqui. Tá nem aí. Mas depois que acontece o problema, fala que mordeu ou machucou do nada. Sempre tem um gatilho, sempre tem alguma coisa que motivou aquilo a acontecer. Mesmo que o cachorro tava apenas brincando, que é a patada subir, às vezes pode derrubar uma criança, pode derrubar o idoso, entendeu? Pode machucar, mesmo sem morder, pode machucar, entendeu? E tem menino que é complicado, tem menino que mexe com o cachorro, tem menino que bate o pé pro cachorro e corre, né? Tem menino que joga coisa no cachorro, tem menino que quer ficar pegando muito no cachorro. Então, chega uma hora que o cachorro não aguenta aquilo e pode ter uma certa reação indesejada. Então, por isso que é bom limitar o cachorro na hora que tem criança de fora em casa, idoso em casa, portão abrindo e fechando, tem que limitar. E quando se trata de outros cães no mesmo ambiente, que tem um drive mais alto, que pode brigar facilmente, uns cães que, dependendo da situação, ele pode mudar aquele drive, aquele foco, canalizar aquela vontade de morder um outro cão, na pessoa que tá próxima, na pessoa que tá próxima. Então, às vezes você tem um cachorro ali que ele não morde gente, mas ele fica com raiva de outro cão e não tem nada pra ele morder, ele pode voltar na pessoa que tá próxima e morder o braço, morder a perna, porque tá descontando aquela raiva naquilo que tá próximo. E é a pessoa. Então, tem que analisar e estudar o cachorro a partir do momento que chega. Não quer dizer que você pega um cão, se você consegue passar a mão na cabeça do cão, dar um carinho no cão, quer dizer que o cão realmente é 100% confiável. Não é bem assim, porque ele não tá em um momento de estresse. Em um momento de estresse, tem cachorro que muda completamente. Aqui a gente já teve cães assim, vocês conhecem aí, quem acompanha o canal, já viram na prática. Um deles é o clássico tourinho, né? Quem nunca assistiu um vídeo do tourinho, dá uma pesquisada no canal aí, coloca aí, tourinho do Bora Brasil, né? Porque o nome do canal era Bora Brasil, agora é Cães do Brasil, tá certo? Vocês colocaram isso, vocês vão ver ele como que era. Eu podia pegar ele, brincar com ele, coloquei ele até no colo, fazer carinho, coloquei ele se for do sofá. Brincava com ele normal. Mas no momento de estresse dele, ele mordia tudo e todos. Independente se é cabo de vassoura, se é canela de gente. Já mordeu peito de mulher, já mordeu bunda de mulher, já mordeu canela de menino. Já quase arrancou uns três dedos em minha mão, entendeu? Vassoura, balde. Cara, o que ele achava na reta, ele esbagaçava. Outros cachorros, você tem que ter noção de como que era. Então, mesmo a hora, ele é o famoso 880. Mesmo a hora que ele estava de boas aças, 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 qualquer coisinha que estressasse ele, acabou. O olho dele chegava, assim, ficava todo preto o olho dele. Aí já era, já era. Ele queria esbagaçar tudo e saia doido. E ele não cansava. Tem muito América Boa ali mesmo que correu ali e tal. Depois já está cansado. No caso do Torinho, o condicionamento dele físico era tipo um pitbull mesmo. Ele não cansava fácil. Ele era, nossa, até na esteira ali o bicho e tal. Então, tipo assim, é uma situação que a gente olha, a gente vê e a gente vai aprendendo aos poucos. É a mesma coisa que eu falei várias vezes. Em relação de adoção, apareceu gente querendo adotar, né? E tinha gente que falava, não, isso daí é porque tem outros cachorros perto. Não, isso daí é porque tá ficando preso, tem que ficar solto. Não, sempre tinha um porém. Mas nenhum desses que falam dos porém não quis vir aqui conhecer o cachorro. Soltar o Torinho e falar, brinca com ele aí. Mas a responsabilidade é sua. Faça a mesma coisa que você pediu pra mim fazer nos comentários. Faz aí na vida real. Toma conta dele aí agora durante a tarde. E ele solto lá na frente. Lava o canil, entendeu? Era que a pessoa fosse lavar o canil e usar o rodo e usar uma vassoura. Ia andar pra lá e pra cá. Ele ia querer brigar com os cachorros. E ele chegou a certa fase que quando você ia pegar ele, ele já sabia. Aí ele virava o contrário e vá. Pegava a pessoa, né? Queria pegar. Aí tinha que correr, tinha que entrar na piscininha. Tinha que... É aquela situação, menino. Falar que isso é a verdade que... Eu sinto muita falta dele mesmo. Que era daquele jeito, né? Bicho que pega, pega. E quando pegasse, deixa ele... Pegasse, sabe? O bagaçou o sandáculo. O bagaçou o sandáculo. Era danado, viu? Então, imagina um cachorro daquele tamanho. Fazer uma bagaceira daquela doida. Imagina um Hot Valley com o comportamento daquela. Imagina. Pensa um trem desse. Então, além do Hot Valley ser grande e ser pesado, realmente, já é a tendência do Hot Valley fazer uma proteção. Realmente, ele morder, né? Desconhecidos. E gente da família, a tendência é ficar um doce, né? Ficar um cão protetor. Um cão maravilhoso. Entendeu? Então, a gente vai ver como vai ser esses cães. O que vocês acham? Vocês acham que vai ser dócil? Vocês acham que vai ser de boa? Lembrando, o cachorro fica lá na roça. Tem canil. Solta eles naquele espaço. Prende. O manejo é esse. Não tem contato com outras pessoas. Pelo visto, é só o tutor e o irmão do tutor. E aí? Aí chega agora a fase que é eu que vou mexer com esses cachorros. Que pra mim, eles são desconhecidos. E eu pra eles também. Sou um desconhecido. Então aguarde que, eu acho que daqui uns três dias, por aí, mais ou menos, eu acho que vai dar certo esse tagode, esses cachorros ficarem aqui durante um período de tempo. E a gente vai aprender muito com esses cães aqui também. Nossa, cara. Vai ser bacana. E ainda tem a passora alemã que vai vir pra cá. Qual que é o comportamento dessa passora alemã? É igual o pessoal falou. Agora é comigo. Ou não, ela é de boa. Ela é tranquila. Vai gostar dela. Pelo visto, é criada como pet. A cachorra ali que não tem treinamento de proteção nem nada do tipo. O adestramento dela, pelo visto, não tem. Ou praticamente é bem básico mesmo. E tem aquela questão. Aí eles estavam me falando que a cachorra é de boa. A cachorra é mansa. Mas é com eles, né? É uma coisa barão. O barão é manso comigo. É manso com o Débora. É manso com a mãe. Com gente que ele já conhece. E agora com o desconhecido? Qual que barão é? Muitas vezes. A mesma forma é qualquer outro cão. Muitas vezes é de boa com os donos. Com quem conhece. Mas não é tão de boa com o desconhecido. Então a gente tem que avaliar cada cachorro. Mesmo que a pessoa fala o comportamento, você tem que testar na prática se realmente é aquilo. Por quê? Porque tem cachorro que aceita bem a pessoa e tem cachorro que não aceita tão bem. Então tudo isso tem que ser avaliado. Não adianta nada. Você às vezes confia que o cachorro é de boa e vai lá e leva a mão e o cachorro te morde. Aí a pessoa fala, nossa, esse cachorro nunca fez isso. Esse cachorro nunca mordeu. Ninguém. Não sei o que aconteceu. Mas aí, enquanto tá falando isso, você já tá mordido. Tá? Então, bora ver em relação a isso daí. E eu vou aproveitar aqui pra terminar de comer meus rapidez. Ó, fiz dois aqui, ó. Vou botar pra atorar. Ó o recheio do bicho. Gente, o meu aqui, eu coloco um tanto de coisa dentro. Olha lá, ó o tantão. Tem até tomate, tem cebola, tem pimentão, tem queijo, tem apresuntado. Só não esqueci de comprar, foi o ovo. Se Deus quiser, daqui a uns tempos a gente vai pegar a minha botando aí no esconde aí. E o seguinte, vou falar com vocês aqui. Ó lá, a arica tá. Latinha de forma, como se tivesse visto outro cachorro ali. Deve ser Julina, que deve estar lá perturbando ela. Gente, eu vou falar com vocês aqui. Algum de vocês, comenta aí, sabem fazer isso aqui, ó. Mas não é preparar. Te pegar isso aqui e preparar. Fazer que eu falo, é realmente fazer a massa do rapitério. Você sabe fazer isso aqui, ó. Quem aí sabe? Fazer essa massa. Eu sou doido pra aprender a fazer essa massa aqui, ó. Olha, alguém aí sabe? Quem sabe, passa pra nós a receita. Passa pra nós aí a receita que eu vou dar um jeito pra fazer. Comprei esse sacão ali, ó. Esse aqui vem, tem nove. Esse aqui vem nove, ó. Só que é o seguinte, isso aqui é rapidinho e acaba. Então eu queria, eu mesmo, tentar fazer a massa. Queria usar e comprei esse negócio. Então quem souber, comenta aí a receita aí. Eu vou tentar fazer em breve a massa do Rapidez. Tá certo? E continua acompanhando. Mete um like que em breve aí vai vir os conteúdos. Inclusive mesmo, tô vendo algumas pessoas aí pra poder ajudar a levar os cachorros pra passear. Porque vocês sabem que o barão, a blanca e tal, não tem como eu levar, né? A blanca, qualquer outro cachorro não tem como, né? Barão com outros eu tenho que dar. Só que se eu segurar o barão na mão e o outro cachorro na outra, não tem como eu mostrar o conteúdo pra vocês. Preciso de mais outra pessoa pra poder tá dando uma força aí. Tá certo? Então a gente vai ver em relação a isso ou qualquer coisa. Trazendo esses outros cães também, como não vão poder ficar detritivo. Ou seja, não vão poder ficar aqui só no canil e soltando. E eu aqui, vai ter que levar esse cachorro pra sair um pouco. Vai ter que ver alguém pra poder levar esse cachorro pra sair. E tem que ver se o cachorro dá certo com outras pessoas. Sendo que eu não sei nem se dá certo comigo. Vou ter que também dar uma manutenção no cambão. Ver como é que tá a cordinha, ver como é que tá tudo certinho. Ver se não tá corroendo alguma coisa. Se ela tá desfiando, né? Vou ter que ver tudo isso, porque qualquer coisa eu vou ter que usar cambão nesses cachorros. Sertado. Eu nunca aqui peguei um hot valley que realmente o bicho vinha pra cima de mim bruto, não. E igual eu tô falando, moro sozinho aqui e tal. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque nessas horas, menino, tem que tomar muito cuidado. Porque assim, igual eu já falei, cachorro não é brinquedo. E é aquela situação também, a gente brinca com cachorro, mas cachorro não é brinquedo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Mas toma hora que dê certo. Passando aqui a vez pra adiantar pra vocês um pouco desse processo que em breve a gente vai estar trazendo aqui no canal. Tá certo? Vem todos com Deus. Mete um like. Esquece não. Se você só fazer a máxima rapidez, comenta aí. Eu vou estar procurando fazer aqui em breve. Tá certo? Falou, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho